Um homem foi preso depois de invadir uma casa no Vale do Mucuri e furtar diversas garrafas de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Ué! Aquilo é bebida caro, né, Lamonê? Ah, eu não entendo. Olha lá, já me informaram aqui, eu tenho garrafa ali que custa mais mil reais. Hã? Não, eu não entendo. Pra mim, isso aí, em valor nenhum. Hã? Se você me der aquilo, eu jogo tudo na pia, Lamonê. Hã? Que dá pra ninguém, então, bebida alcoólica. O detalhe que chama a atenção é que os objetos furtados estão avaliados em mil e quinhentos reais. Então, Flotone, olha lá. Olha o Fantone que vai contar. É, Fantone! Esse trem ali é aquela água que o passarinho não bebe, Fantone, que eles falam aí? É, Nicomé, é ela mesma. É água que o passarinho não bebe que dá cana. É interessante que aí não tem nada feito com cana, mas deu cana. É aquela bebida que dá cana, mas não é de cana. É um trocadilho. Mas, veja bem, Nicomé, a polícia militar fazia uma ronda na madrugada, em Teoflotone, e percebeu um cidadão que caminhava com a sacola. Ao perceber a viatura, ele começou, deixou a sacola de lado e começou a sair, tentou, como a gente costuma dizer, tentou sair a francesa, mas os policiais chamaram a atenção, mas, olha lá, alcançaram o cidadão, peraí, o que você está carregando aí, meu filho? Qual vai ser o seu problema? Aí, verificaram várias garrafas de bebidas, e aí, numa conversa com o cidadão, descobriram que, em verdade, ele havia entrado em uma casa, em um bairro da cidade, subtraído esses produtos, e aí, verifica daqui, verifica dali, ele aproveitou o momento em que a família não estava em casa para poder subtrair essas garrafas de bebidas. Curioso é que elas estão avaliadas em apenas R$ 1.500,00, não entendi por quê, porque tem garrafas de bebida aí que custam muito mais, mas foi o que consta na ocorrência, o que a gente tem que dizer. Mas, Nicomédias, o cidadão foi levado para a delegacia, ele já tem outros registros similares a esse de furto e arrombamento de residências, e ficou à disposição da justiça. É aquela bebida que dá cana, mas não é feita de cana, Nicomédias. É, Fantônio Peço, obrigado pela informação, falou tudo, trocadilho, vale. Agora, Fantônio falou um negócio interessante, Jairão, soma para mim, hein, Jairão, os meninos pesquisam rapidinho lá, porque ele está falando, tudo aquilo ali é avaliado em R$ 1.500,00, eu concordo com o Fantônio, mas se o Jair falou que tem uma das bebidas ali que vale em torno de R$ 1.500,00, como é que todas valem R$ 1.500,00? Talvez um policial que nem eu, né, que não entende nada de bebida, deve ser policial que bebe só água, igual eu mesmo. Aí ele falou, isso aí para mim é tudo de cerveja, eu não diferencio nada de nada, eu não sei lá. Tem cerveja ali? Não, tem Lamonier. E vinho? Vinho tem, vinho tô vendo, que tem de cabeça vermelha lá. O resto é trem que eu não sei não, né. Tem champanhe, o Jairão falou, champanhe é que é trem lá, que tá com o negócio laminado ali que eu conheço, que é espumante, sacode e depois estoura na hora que ganha a Fórmula 1. Ah, o que mais? Aí, vodka eu vi, que entra em branco lá, eu conheço. Eu, na minha época, eu, na minha época eu conheci, a minha minha época, catuaba, carqueja. Ah, o Fantônio tá rindo aqui por quê, hein? Quem é que o Fantônio, quem é que o Fantônio, quem é que o Fantônio tá rindo aqui? Pô, eu entro na alma do sujeito, né, Fantônio? Isso aí, quem gosta de bebida, deve tá com ódio de milagre, eu falei que jogo fora, fala, Fantônio. Não, peraí, olha só, primeiro você falou que não entendia nada de bebida, aí você já começou a identificar o espumante, começou a identificar a garrafa de vinho, não, peraí, vamos ser objetivos, você conhece ou nem conhece? Você entende ou não entende desse negócio, afinal de contas? Não, é porque eu sou estudioso, mas veja bem, conheço, mas não entendo, como diz meu amigo Jarão. Por exemplo, por exemplo, se você colocar ali um carro importado, eu identifico a marca do carro, a potência dele, mas eu não tenho um carro importado. Mas eu, é porque eu não, na minha, eu fui criado ali no Carapina, eu vi o pessoal jogando sinuca, Fantônio, aí eles falavam assim, me dá uma carqueja aí. Aí eu falo, o que é carqueja? Não tinha Google na minha época, só tinha dicionário, tinha que ir lá no dicionário, letra C, carqueja. planta, não sei o que, coloca dentro da bebida, e o sujeito voa, vira um fogo. Aí, aí tá certo. Ô Fantônio, só essas ocorrências mesmo pra alegrar a gente nesse dia triste de finados, né? É, vamos que vamos. Deus abençoe, daqui a pouquinho você tá de volta, ele gosta. Eu sei nada de bebida, não, mano.